Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito, muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal. Olham só, gente, eu vim aqui com novidades para vocês da WA Modas. A WA Modas, eles trabalham aqui com uma grande variedade. Eles estão com bastante novidades para vocês. Eles são especialistas em cropped, bores, com um preço único, gente, qualquer modelinho desse, eles ficam no valor de R$11,00. Isso mesmo, amores, R$11,00. Vai ter estampados, vai ter lisos, uma coleção perfeita de modelos. E uma cartela linda de cores e estampas entre cropped e bores. Qualquer modelinho, preço único, de R$11,00, gente. E o bom, porque tem bastante opções de modelo na hora das suas compras, né? Dá para você variar, mesclar bastante a sua mercadoria, que com certeza vai ser um sucesso e um arrebento de venda na cidade de vocês, tá bom? Olha que linda, gente, esses modelinhos maravilhosos. Tem esse outro modelinho com a manguinha só, tem com a amarraçãozinha na cintura, tem com lacinho no peito, tem com manguinha ombro a ombro. São vários modelinhos, uma coleção perfeita de modelos. Em R$11,00, dá para você revender e lucrar bastante em cima de cada peça, né? Dá para você lucrar 100%. E olha só, cartelas de cores lindas, gente, modelinhos maravilhosos. A entrega deles é super garantida, excursões, transportadoras, a partir de 20 peças. Olha, a partir de 20 pecinhas, ele já faz sua entrega. Olha que maravilhoso, né, gente? Então, tá valendo super a pena você entrar em contato, garantir o estoque. E agora, para esse final de ano, arrebentar nas vendas. Olha só, meus amores, esses modelinhos perfeitos, com manguinha, com alcinha larga, que está muito lindo. Tem com golinha alta, está maravilhosíssimo, certo? Com muitas cores maravilhosas. E aqui, a WA, né, modas, vocês vão encontrar também blusas para a seleção brasileira, amores. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Está com uma super promoção para vocês que comprem atacado, certo? E olham só, gente, tá maravilhoso esses cropped, esses bores. Malha canelada, com várias cores. Vai ter também no suplex, vai ter no canelado. Vários modelinhos, cropped, bores, preço único de apenas R$11,00. Meus amores, e vai ter mais variedades de modelinhos, certo? Aqui eu estou mostrando um pouco dos modelos. Olha que lindo eles. Tem com essa manguinha de babado, tem com o laço na frente. Tudo tendências agora do momento, R$11,00. Vai ter também as blusas, camisas brasileiras, né, para a seleção brasileira. Gente, fica de R$7,00 essas camisas, a partir de R$50,00 essas camisas, certo? Os bores e cropped, e a partir de R$20,00 ele já envia. Agora, para sair na promoção essas camisas, é a partir de R$50,00, só vai sair o valor de R$7,00, gente. R$7,00, isso que vocês ouviram, gente. Está bem baratinha, então não perde mais tempo não, amores. Eu vou deixar aqui para vocês o WhatsApp de venda, para vocês correm, entrar em contato, fazer seu pedido e garantir o seu estoque maravilhoso. A WA Modas, certo? A moda que veste você é esta. Vem para a WA Modas. WhatsApp de venda, 819-9447-0431. Estoca a loja, não perde tempo, viu, gente? Porque a mercadoria boa e barata, eu sei que sai muito rápido. Então, vem garantir o estoque de vocês. Na descrição vai ficar o link do WhatsApp. Também me acompanha nas redes sociais, vai estar toda na descrição do vídeo. Boas compras, capricha no like e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!